Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Essa é a TV Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer entrar na sua casa nessa tarde. Hoje nós vamos falar sobre cinema cristão, um tema muito legal. E é uma coisa que tem crescido aí de uns anos pra cá, né? A gente via muito negócio de cinema, só Hollywood e acabou. E fora de Hollywood, cristão ou não, já era difícil. E agora, finalmente, esse filão aí tá abrindo e o cinema cristão tá crescendo. Que bom. E pra conversar comigo sobre isso, eu tenho o Igor Siqueira. Ele é diretor da agência 360 Way Up. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Também, Miguel Nagli. É isso? Diretor da 4U... Ah, não. 4U Filmes. 4U Filmes. Desculpa. Não, tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Obrigado pelo convite. É um prazer. E a música, Cassia Januário. Seja bem-vinda. Olá, obrigado pelo convite. Agradeço aí. Quero voltar mais vezes. É um prazer receber vocês aqui no nosso espaço. A gente já começou falando, né? Antes, só Hollywood era o referencial de cinema americano, digamos assim. Como é que vocês descobriram que aí tava abrindo os olhos das pessoas e decidiram que agora é a hora de investir em cinema cristão? Bom, na verdade, Hollywood é uma indústria muito forte, né? Isso você vê como Paixão de Cristo, que foi uma produção do Mel Gibson. Mais nova, Ben U, eu achei fantástico. Ben U, que foi lançado agora. Agora, então, na verdade, nos Estados Unidos eles começaram a observar isso, que o público queria ver temas que trouxessem esperança, né? O mundo já tá muito doido, né? Fé. Então, Hollywood, ele trabalha na matemática. Tipo assim, produziu, gastei 100 milhões, quanto que vai gerar isso? Então, essa questão da bilheteria foi muito importante pra que, em Hollywood, os grandes estúdios começassem a investir, como em Ben U, a Paixão de Cristo. E você tem várias produções. Não é, se bem que aquele filme é... Não é, se eles se perderam, é. Mas você tem Milagres do Paraíso, você tem outros filmes já que... Fantástico. São produções muito boas e, automaticamente, eu acho que nos Estados Unidos você tem produtores menores, né? Que têm menos investimento e também produzem e fizeram excelentes filmes, como Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, A Virada. Quarto de Guerra. Guerra foi o último agora, que é com um budget menor. E o caminho é esse. Eu acho que isso está se replicando no Brasil também. Eu acho que você falou sobre isso, produtores menores fazendo filmes que estão tendo sucessos igualmente... Não igualmente boas, porque é meio difícil, mas estão só virando sucessos. E eu acho que isso é uma realidade. O mundo está tendo que se adaptar aí, produções menores e dá para fazer. A gente tem um pouco de uma ilusão que só se gastar 100 milhões vai sair um filme bom, Exatamente. Na verdade, não adianta 100 milhões se tu não tiver um bom roteiro, se não tiver uma boa ideia para desenvolver, não é isso? É verdade. É verdade. E eu acho que essa onda de filmes cristãos também surgiu muito com o pessoal da Sherwood, né? Que eles... Eu li um livro deles, eu já estudava e trabalhava na área de cinema, né? E que o pastor virou e falou assim, ó, saiu uma pesquisa que o cinema influencia mais a sociedade do que a igreja. E aí o pastor virou e falou, então vamos fazer filmes. Então, eles conseguiram... Televisão, né? Eles conseguiram fazer filmes com baixo orçamento comparado aos filmes seculares, digamos assim, e conseguiu mostrar para o mercado que também existe esse nicho que precisa ser... Explorado, né? Precisa ser explorado. Então, começou a abrir portas lá fora, está abrindo portas no Brasil, né? O meu filme Metanoia, ele foi o filme nacional, né? O primeiro filme nacional que foi lançado nas salas de cinema. Então, ele passou por 105 salas de cinema. Uau! Então, foi bem bacana esse processo de ter atores conhecidos do cenário também. Então, eu acho que há um público querendo assistir filmes bacanas, mas ainda falta um pouco as pessoas despertarem para isso. A liderança também se atentar nessa arte, né? Como se deve se unir, né? Sim. Para aproveitar o que a gente tem de bom. Porque, na verdade, todos esses meios de comunicação foram criados por Deus e as pessoas deturparam. Mas a gente está aí para conquistar o nosso espaço de volta, né? A gente tem, cada um deles aqui tem filmes, histórias para contar e durante o programa a gente vai mostrar trailer, VT. Mas eu achei interessante que ele falou de grandes atores do meio secular que atuaram isso. É difícil, o povo cristão às vezes é um pouquinho difícil nessas coisas, né? Porque se é secular, não pode ser crente, não pode trabalhar com crente, não pode isso. Como é que tu teve que lidar com isso? É, eu acho que você tem que saber dosar direito, assim. Porque, por exemplo, você vai fazer uma faculdade, antes de você escrever, você não investiga, tipo, esse professor é cristão, esse não é. Perfeito. A não ser que seja uma faculdade de teologia, mas uma faculdade de matemática, uma outra faculdade. E quando a gente trabalha com cinema, a nossa equipe, 90% das pessoas são cristãs para também entender o processo, né? É uma outra, é um outro tipo de visão também, né? Mas alguns atores é importante para o cenário, a gente acredita que é importante para o cenário, para a divulgação do filme. Perfeito. Então, alguns papéis chaves, por exemplo, o protagonista, ele é cristão, porque ele precisava falar um pouco dessa transformação. Então, a gente entendeu... E tem algumas coisas que só a gente vai saber... Sim, sim. Demonstrar, né? Quem viveu. Você tem um exemplo, né? O Metanoia é um grande exemplo nisso, que o Miguel conseguiu administrar bem e a proposta era essa. Quando você vai, por exemplo, um filme, Benhura. Benhura? Da Flor de Lis, enfim. Flor de Lis. Mas o Benhura é um exemplo, porque aí você pega Hollywood, é outro perfil de filme. Sim. Então, eu acho que é muito importante o produtor identificar. O meu filme é para quê? É para cinema? Meu filme é para DVD? Meu filme é para o YouTube? Entendeu? Tem que identificar isso. No caso Benhur, os produtores eram cristãos. Entendeu? Pessoas que fizeram aquela série A Bíblia, The Bible. Fantástica. Fantástica. Então, eles pegaram e chamaram alguém desse cenário. Só que os atores, não. A gente vai que ouvir um pouco agora a música da Cassie. Já, já a gente volta falando mais sobre isso. A música é Alma, Luz, é isso mesmo? Sim. Espaço é todo o que você quer. Me falar e trazer uma mensagem de esperança. Perfeito. Vamos adorar ao Senhor. E aí A CIDADE NO BRASIL O que fazer quando tudo está mal? Pra onde ir se a doença bate sua porta? O que fazer quando a esperança se esvaz? E o sonho que você sonhava agora acabou E o sonho que você sonhava agora acabou Há uma luz no fim do túnel Há uma luz no fim do túnel Há uma luz Jesus vai fazer brilhar Há uma luz no fim do túnel Há uma luz no fim do túnel Há uma luz Jesus vai fazer brilhar O que fazer quando as forças se acabam E há tristeza enquanto o teu ser Pra onde ir quando o amor se esfria Mas eu tenho uma palavra de Deus hoje pra você Mas existe uma palavra de Deus hoje pra você Há uma luz no fim do túnel Há uma luz no fim do túnel Há uma luz no fim do túnel Jesus vai fazer brilhar Há uma luz no fim do túnel Há uma luz no fim do túnel Há uma luz no fim do túnel Jesus vai fazer brilhar Há uma luz no fim do túnel 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 de Deus vai brilhar a alma a alma a alma a alma a alma a alma Jesus vai fazer brilhar a alma 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 Jesus vai fazer brilhar a alma estamos de volta com o Espaço Feminino hoje falando sobre cinema cristão e eu gostaria de começar chamando você para participar do nosso programa amante sua sugestão amante seu tema amante sua receita amante sua ilustração de você sei lá você que manda nesse programa nós estamos aqui por causa de você o nosso e-mail é espaçofeminino arroba boasnovas.tv o nosso site é www.boasnovas.tv e o nosso telefone e o nosso telefone é código 21 2112 6222 se você gostaria de assistir esse e outros programas Espaço Feminino que já passaram bem como programas da nossa grade de programação nosso canal do youtube youtube.com barra boasnovas oficial lá você encontra tudo nossa página no facebook também está instagram entre se inscreva compartilhe comente enfim a boasnovas existe aqui porque você está aí em casa semeando boasnovas meninos nós terminamos o bloco falando sobre um certo é uma palavra forte mas eu vou usar um certo preconceito que o crente tem com atores seculares nos filmes a gente comentou um pouco sobre produções de hollywood e pode ser até uma bobagem minha mas eu não sinto esse preconceito tão forte com produções hollywoodianas não sei se porque eles pensam mas hollywood não é uma indústria cristã então eles podem a gente não não tem diferença pra mim o que vocês acham? bom eu acho o seguinte eu acho que quando a gente fala produção nacional acaba que a pessoa conhece o ator né ou atriz então conhece a história dele conhece se é um homem de família se é alguém que está envolvido com problemas drogas enfim isso influencia bastante legal e aí o Miguel pode até falar pra você escolher um ator que não seja um ator cristão você tem que saber onde você vai colocar ele pra você não ter problema em hollywood não tem isso que nem eu produzi dois filmes três histórias um destino e questão de escolha lá uma foi na carolina do norte a outra a gente rodou em los angeles e fizemos também em rio de janeiro e são paulo com atores americanos e os protagonistas não eram cristãos não são né então então assim e veio pra cá entrou nos cinemas três histórias um destino entrou nos cinemas ninguém falou nada você sente que existe esse preconceito existe eu acho que não sei o que o Miguel acha mas eu acho que no Brasil com produções nacionais perfeito porém eu acredito que isso também está mudando e o metanói é um exemplo acabou pode falar um pouquinho do metanói em relação a isso pois não é então eu acho que quando é nacional foi isso que o Igor falou eu acho que tem que ter um certo cuidado assim porque pelos atores serem mais próximos ele pode o filme pode não sair bem às vezes por causa que um ator não passa aquilo que a mensagem está dizendo no filme por exemplo você colocar um ator meu filme sobre o crack o metanói sobre a transformação de vida e aí você põe um ator que apoia a legalização das drogas por exemplo então é algo que isso acaba atrapalhando jogando um pouco contra assim então você tem que saber onde encaixar esses seus personagens eu particularmente os protagonistas dos filmes que eu tenho feito eu gosto de colocar um cristão ou um personagem que seja de fé porque aqui a pessoa já vive aquilo ela não só interpreta ela já entende o que é aquela experiência com Deus quando são outros personagens paralelos eu consigo encaixar qualquer tipo de ator entendeu mesmo porque quando esse ator tem essa visibilidade a gente aumenta até o nicho de pessoas que vão querer assistir porque normalmente a gente pensa em filme cristão só cristão vai querer assistir e aí a gente tem que ver que peraí o filme é só pra crente mesmo ou o filme também é pra cansar pessoas que não são crentes e às vezes a pessoa gosta admira o ator e olha poxa esse cara tá fazendo esse filme eu gosto dele eu vou assistir e é uma grande oportunidade de entretenimento sim mas também de evangelizar e eu acho que o cristão tem que abrir os olhos pra isso também eu acho que aí o Metanoia cumpriu um papel muito importante que o Caio Blá abriu chamou a atenção da mídia correto? a Solange Couto também acabaram chamando a atenção da mídia que às vezes ah é um filme cristão não vai olhar mas como tinha Caio Blá tinha Solange isso acabou chamando a atenção então quando a gente produz um filme quando a gente pensa em lançar um filme nos cinemas a gente tem que desde a concepção do projeto tem que pensar de forma estratégica pra lançar o filme porque assim nos cinemas o filme se não dá bilheteria nos quatro primeiros dias ele sai de cartaz então é quinta sexta sábado e domingo se o filme dá bilheteria ele continua senão ele sai então isso é importante os produtores entenderem o seguinte vamos colocar uma trilha legal vamos colocar atores isso lá nos Estados Unidos eles fazem muito bem vamos colocar atores que vão chamar o público eu acho que isso é uma uma dica legal pros produtores mas também pra quem tá em casa às vezes a gente diz não vou assistir agora no início porque dá muita gente porque é aquela correria quando na verdade é quando a gente tem que tá lá se a gente quer que esse filme fique acessível pra pessoas assistirem sim, pra ganhar mais uma semana de vida digamos assim o filme em cartaz no cinema sobrevive com a bilheteria e é de semana a semana ah, passou a primeira semana final de semana pum, entrou no próximo final de semana eles vão medir também se o filme continuar indo bem ele fica senão ele sai de cartaz perfeito gente a gente vai assistir agora um breve vídeo sobre o filme que o Igor produziu você acredita isso? você acredita foi uma distribuição é uma distribuição da California Films e a gente fez uma co-distribuição com eles perfeito roda aí é o meu marido se você aceita Jesus Cristo como seu salvador pelo jeito ela não se importa em ser salva ou não o que eu preciso fazer para minha filha ser atendida ninguém ajuda outra pessoa sem interesse não posso simplesmente ignorá-la não estou pedindo isso tá comigo o que está fazendo não é certo quer morrer estou pronto eu e você dizem que você é Deus por favor não mostre eu já ensino onde você está indo mas você tem que escolher dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida para a polícia para o caminhão para o caminhão eu preciso de ajuda mas o que a cruz realmente significa não é apenas um símbolo ela é o caminho é a verdade você acredita fantástico me arrepiei que assistindo chama muita atenção gente eu não sei se é porque eu sou cristã meu coração começou a arder assim assistindo fantástico e que oportunidade porque as pessoas às vezes não entram numa igreja mas quem não gosta de ir no cinema eu acredito que isso é questão de tempo porque assim como a música cristã a música gospel tinha um preconceito na área secular hoje você entra numa casa secular e você ouve um louvor música de qualidade artistas admirado por pessoas qualquer pessoas o Brasil tomou e a questão de cinema é a questão do tempo mas eu acho que demorou a acontecer demorou um pouco por que? eu acho que uma falando em cinema fazer cinema você produzir um filme é caro caro e demorado caro e demorado e assim eu fui assistir um filme me chamaram para assistir o pessoal demorou muito tempo quatro anos produzindo filme e me chamaram para realmente pegar e fazer uma avaliação se dava cinema ou não é basicamente isso então e é um filme que dificilmente daria resultado no cinema e por que você não quer colocar um filme que não dá eu ouvi o dono da imagem filmes falou um dia para mim assim Igor se você tiver alguma dúvida se o filme dá ou não dá no cinema não vá porque mesmo você tendo a certeza o risco é muito alto então para você colocar no cinema envolve muito dinheiro um filme como você acredita que a gente viu para lançar no cinema você está falando de quase um milhão e duzentos mil reais só para lançar sem contar produção nada só para lançar o lançamento nos cinemas esse preço e tudo fica centrado ali no primeiro final de semana nossa então ah Igor e se o filme não for bem você perdeu aquele dinheiro e você não vai recuperar aquele dinheiro e além do investimento é o risco também da concorrência você está concorrendo com os Vingadores assim com Velozes e Furiosos então independente se você é cineasta ou não se você conhece sobre o cinema desde novo você sabe se você tem um olhar tipo ah esse filme é bom esse filme é ruim só o fato de você assistir sessão da tarde etc então quando você bate o olho e fala assim hum esse filme não é tão legal você não vai assistir só de assistir o trailer entendeu e aí você investe esse valor todo e o retorno é bilheteria é isso? não na verdade quando você produz um filme você tem várias janelas você tem cinema você tem TV a cabo você tem o o S-VOD que é o S-VOD é Netflix você tem o T-VOD que é Now então você tem tem o canal aberto tem então você tem vários vários meios de monetizar esse produto então por exemplo um produto americano eles vendem lá vendem no Brasil vendem no mundo inteiro só que obviamente o cinema é a porta para todo o resto se o filme vai bem nos cinemas você vai vender melhor na TV o pessoal vai procurar e no caso do Você Acredita foi uma experiência muito bacana a gente fez uma campanha que é hashtag eu acredito na cruz o Leonardo Gonçalves entrou teve uma participação muito importante e por que o Leonardo Gonçalves? porque não A não B porque estrategicamente a voz dele casava muito bem e ele é muito forte no digital eu acho que isso é muito importante porque a gente tende a pensar tudo ah porque Deus tem que dizer porque não sei o que porque tem que ser revelação Deus tem que aparecer na tua porta bater e dizer faz isso e gente trabalha trabalha indústria indústria tem certas coisas que tem que ser o que é melhor mesmo e aí a gente apresenta pra Deus olha Senhor eu acho que é isso e aí deixa que ele faz o resto mas algumas coisas a gente tem que escolher tem que definir estrategicamente mesmo mercadologicamente mesmo porque é o que a gente sabe que funciona não é verdade? a gente vai assistir mais um vídeo do filme Quando o Sal se Pôr é esse Igor? Quando o Sal se Pôr ainda vai ser lançado então com exclusividade aqui no Espaço Feminino roda aí Saiu o edital do festival universitário e o vencedor vai ter direito uma bolsa de estudo integral integral? Eu não pago a faculdade faz uns seis meses acabar esse semestre eu vou trancar e tô saindo fora bebeu de novo bebi veneno mãe pra tentar me livrar de você né você tá louca que deu na sua cabeça louco da você não mas tudo bem né você sempre se preocupou com o que tinha na minha cabeça mas deixa eu te contar uma coisa agora eu encontrei pessoas que se preocupam com o que tem dentro do meu coração tá agora vê se vaza e me esquece Qual o seu nome mesmo? É Bruno? A gente tá com um problema com o vocalista da banda certo? Qual que é a solução? A Jenny Eu vejo algo em vocês que eu ainda não vejo em mim E a fé que a gente leva no peito? Então gente agora que é hora de acreditar não é? Tô com medo mãe Eu ia contar pra vocês depois do festival você devia ter me contado eu sempre fui sincera com você desde o começo você devia isso pra mim você foi junto comigo Eu vou te encontrar muito mais que imaginei pro mundo inteiro eu vou contar que a luz passou por mim por onde eu andei que a luz passou por mim por onde eu andei que a luz passou por mim 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 e a visita e a apareci que o presidente que é a protagonista que é a protagonista por exemplo ela é aquela menininha rica né é tem por parte que ter né né é menininha rica tal que tudo isso lá e ela é impactada por aquele grupo então é muito bacana eu acho que é um filme para a juventude, né, não tem, eu não assisti um filme como Quando o Sol se Pôr ainda, é um filme que vai estrear agora no primeiro semestre, com certeza, de 2017. Primeiro final de semana, galera, bora se juntar e investir no cinema cristão, porque vale a pena, é uma coisa que pessoas têm menos preconceito de se aproximarem, né, pessoas que não são cristãs. É, eu falo o seguinte, se você souber que é um filme cristão, vá, vá ao cinema. Ah, mas não gosta... Sem preconceito. Vá, vá, simplesmente pelo fato de você apoiar o cinema cristão e tem muita coisa vindo, eu acho que esse é um filme que tem o potencial de impactar vidas, transformar vidas e a gente colocar mais um filme com sucesso. Conta comigo, Igor, eu quero assistir esse filme e conta com quem assiste Espaço Feminino, que eu tenho certeza que quem está assistindo esse programa ficou curioso e quer assistir. A gente vai para um break e já já a gente volta conversando mais sobre cinema cristão. Voltamos com o Espaço Feminino hoje, falando sobre cinema cristão. Se você ligou a TV agora, o Igor e o Miguel estão conversando comigo, o Igor já mostrou aí o trailer do Você Acredita? que ele ajudou a distribuir no Brasil, mostrou um filme inédito que vai ser lançado aí no primeiro semestre desse próximo ano. Quando o sol se pôr. E eu fiquei curiosa. Quando o sol se pôr. Gente, lembrando que a gente falou isso, mas já que eu falei sobre quem ligou a TV agora, um filme se define o tempo no cinema pelo primeiro final de semana que ele está ao hábito, ele teria o que ele faz. Então eu gostaria de mais uma vez incentivar quem é cristão e acredita nesse veículo de evangelização, porque é um veículo de evangelização muito forte e a Bíblia diz que nós temos que sair fazer discípulos, procurar gente, falar da salvação e às vezes não é só a gente falar, se a gente produz um conteúdo que vai mais longe do que a gente vai, porque eu sou só uma no cinema, uma sala de cinema cabe, sei lá, 200 pessoas. Deixa eu ver uma coisa, um dado importante, tirando os 10 mandamentos, pegando esses últimos filmes que vieram, tal, não sei o que, de bilheteria, pessoas que pagaram e foram lá assistir nesses filmes, 6, 7 filmes, a gente está falando de quase 4 milhões de pessoas. Uau, é gente. Então imagina se são pessoas que foram impactadas de forma direta com uma mensagem de um filme cristão. Se você chegar e falar com 5 pessoas por dia sobre Jesus, nem assim você chega. Então invista nisso, é uma coisa que vale a pena. Meninos, por que, é, já respondemos essa, deixa eu ver, existe uma estimativa de quanto tem se gastado com o conteúdo cristão hoje? Estimativa de quanto tem se gastado a nível produção? Eu não sei dizer, você sabe? Não, não, no cenário nacional ainda é muito pouco, né? É, no cenário nacional quase inexistente. É, o cenário nacional é muito voluntariado, é muito projeto de pequeno orçamento. O que eu posso te dar são alguns números de produção americana. Normalmente, um baixo orçamento, você está falando de 400 mil dólares, né? Baixo orçamento. Baixo, baixo. Tipo de 500 a mil dólares. Quando você vai já para um patamar de cinema, você não faz com menos de um milhão e meio. Brasil, né? E aí você fala Hollywood, você está falando de produções de 50 milhões, 100 milhões. É dinheiro, gente. Então, tipo assim, é mais ou menos uma noção de produção e qualidade. A nível Brasil, realmente, é o que o Miguel falou. Quando você vai para produções em geral, você está falando uma média de 3 milhões e meio. Isso, geral. O retorno, o lucro, é o mesmo nível do investimento? Não, porque o cinema é algo incerto. Sim. Então, aí você pega 3 milhões e meio, mas isso no cenário secular. Quando você vai para o cristão, aí não existe. A gente vai assistir agora o trailer do filme Metanoia que o Miguel produziu. Eu quero você de volta, filho. Eu estou morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. E eu me perguntando, ficar martelando aqui na minha cabeça, o que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo. Cresci no Jardim Ângela. Minha mãe é a dona Solange. Eu sempre cuidou muito bem de isso. A Cria Escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito... Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle. Você é um cara controlado? Não, duas aí, para dar coragem. Lá, a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. O morto. Não, entendeu? O morto não volta para casa. Até quando? Só me diz isso. Até quando? Não, 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 não. Não, 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 não. Forte, né, gente? Muito legal. Mas acho que às vezes a gente precisa um pouco disso para entender a realidade, né? Porque a gente vive num mundo, às vezes, que a gente não tem noção do que as pessoas passam, né? Sim, sim. A gente queria muito nesse filme trazer, às vezes, aquela pessoa que está lá na Cracolândia ou morador de rua, por exemplo, que é invisível. Às vezes, ele só atrapalha a gente quando está no nosso caminho, na calçada. Mas, através da história do Eduardo, que é o protagonista, mostrar essa realidade para o povo brasileiro. A gente tinha como público o público cristão e o secular também. Então, por isso, os investimentos de alguns atores também. E eu acho que isso foi extremamente importante, tem uma mensagem super bacana, porque a mãe... Tem até um subtítulo no filme, né? Que é Mãe de Joelhos, Filhos de Pé. Desperta Débora, né? Sim, que é uma referência ao Desperta Déboras, porque o filme mostra uma mãe que tem fé para resgatar esse filho das drogas. Então, o filme todo gira em torno disso. É um filho que começa a conhecer o mundo das drogas, começa a andar nesse submundo, começa a morar na rua. E a mãe sempre lutando contra essa realidade e orando pelo seu filho. Quanto tempo você demorou para fazer esse filme? Todo o processo do filme, desde a ideia de escrever o roteiro até ele chegar às telas, foram três anos. É tempo, né? Tem que ter muita paciência, gente. É tempo, é tempo. O cinema acaba sendo o padrão, né? Você pega até filme Hollywoodiano, três, quatro anos para ser realizado. É mesmo? Então, isso acontece muito, assim, porque todo o processo de você escrever o roteiro, o processo de pós-produção é muito grande também, de você editar o filme, fazer trilha sonora original. É um... O que dura menos é rodar. É rodar o filme. A gravação, se é a filmagem, é o que menos dura. É uma vocação, gente. Pelo amor de Deus, fazer o que vocês fazem. E é por isso que é importante, quando você vai produzir, você cuidar dos detalhes. Porque, às vezes, é uma cena que você pode estragar com o teu filme. Então, assim, são três anos de trabalho. Tem essa sensibilidade, né? Daí você vai, apresenta para um distribuidor. No Metanoia foi a Europa Filmes que distribuiu. O distribuidor vai sentar, vai assistir com um olhar muito crítico, porque ele vai pensar assim, eu vou colocar meu dinheiro aqui, eu vou arriscar, entendeu? É mesmo, porque... O filme desse, então, quando é lançado e faz um sucesso, o público pede o segundo, é uma correria, então, né? Porque, na média, três anos, quando um filme estoura, o público quer outro, tipo, Crepúsculo. Foi um matar do outro. É, é. É uma loucura, então, né? É, é e não é, né? Porque depende, você... Eu acho que... É, o público fica pedindo. Depende, é, depende. É um trabalho que a gente não consegue ter dimensão. A dimensão, tá. Na verdade, quem pede o público não tem dimensão, tem que ver o que é. Exatamente. É porque tem filme que pede uma continuidade, outros não, ele meio que finaliza ali mesmo. O que aconteceu com o Metanoia, abriu muitas portas da distribuidora pedindo novos projetos, não necessariamente o dois ou a continuidade. Então, agora, a gente está escrevendo cinco projetos... Uau! É, para justamente tentar criar um início de uma indústria do que acontece lá fora. Não terminar um e começar a pensar no outro. Senão, eu vou fazer cinco em 15 anos. Eu imagino que... Exatamente, porque tem filme que é assim, pensado para um só e o público quer o outro. E aí, como é que faz? Então, a gente quer tentar, enquanto está filmando um, está terminando o roteiro do outro e girar, entendeu? Eu imagino que seja isso. Então, normalmente, a gente não sabe, mas um filme já, quando distribui o primeiro, ele já está sendo produzido o segundo, já está sendo pensado, já está sendo até filmado. A ideia é essa. Gente, a gente tem mais um vídeo para rodar aí, ele é os bastidores desse filme Metanoia. Roda aí. Ah, que é isso que ia deixar de... Estão curtindo aí? O bagulho está louco. Está louco. Lembra aquele mano que eu te falei? O Dudu? Você. Está aí o cara. Porra. E aí, velho. Ele é prazer, velho. Meu personagem é o Jeff, é um cara de classe média alta, que apresenta o craque para o Eduardo. É legal isso no filme, que o craque não vem da favela ou da rua. Ele conhece o craque em uma casa de um cara rico, um cara que é influente, que é popular, que a casa dele vive cheia de gente, dando festas. É um cara que tem carro, que tem dinheiro, que tem muita liberdade. Que poderia ser um exemplo de coisas positivas e acaba sendo um exemplo de roubada, de coisas ruins. Eu acho que o craque é um problema muito sério, muito grave, que tem que ser entendido. Tem que ser, quanto mais informação, quanto mais discussão a esse respeito, eu acho que é melhor. E eu fiquei muito impressionado quando eu recebi o roteiro. É uma situação de desespero, é uma situação de impotência muito grande que as famílias enfrentam diante do craque. Então, isso me tocou muito. Eu achei importante, achei importante fazer o filme para falar sobre isso, sobre essas pessoas que chegam no fundo do poço e precisam muito de ajuda, as famílias que precisam muito de ajuda. Então, eu entrei nesse filme especificamente por acreditar que ele traz uma mensagem muito importante, uma mensagem, uma tentativa de esclarecer um pouco a situação. É isso aí, espero que vocês assistam Metanoia e que vocês se liguem, se liguem nessa informação, nessa mensagem, nesse alerta. Esse é um filme de alerta. Espero que vocês compreendam, se divirtam e também saquem. E a gente tem que ficar esperto diante do craque. Valeu? O que é o filme de alerta? O que é o filme de alerta? Eu gosto de aqueles três dias que estão ali naquele corretor. Talvez... Ela tomou café, ela não ia te dar lá, tipo... Foi e dormiu na craque-olândia, sabe? No roteiro não diz ao certo, eu penso que um dia, mas tipo, pode ter sido dois e tal, você não ficou em qualquer hora esperando ele. Você está bem preocupada com ele, sabe? Não tem mais. Não tem mais. Vocês estão assistindo ao vídeo, a gente está discutindo tudo o que está assistindo. Eu achei interessante o que o Caio Blá falou, que é um tema bacana que tem que ser olhado, que tem que ser discutido e eu acho que o cinema tem esse potencial, porque tem certas coisas que o crente não trata em igreja, em púlpito... Não é discutido, né? E que são muito importantes, que devem ser tratados sim. E a gente está começando a ocupar esse espaço aí. E é admirável. Quem faz? Porque quatro anos, gente, não é para qualquer um não, não é quatro dias não, pelo amor de Deus. Isso envolve muita coisa. E o retorno só vem depois de quatro anos, é isso mesmo? Se vier, né? Não, mas sempre vem, assim, no sentido, o metanoia, os testemunhos que a gente recebeu, isso tudo... Isso é legal de falar que o retorno a gente não espera só financeiramente, como muitas indústrias esperam, né? Sim, eu acho que o metanoia, ele tinha alguns propósitos, assim, também. Ele queria homenagear familiares que têm problemas com pessoas com drogas em casa, que isso é extremamente importante. Mostrar que há uma luz no fim do túnel também para quem está nesse problema, né? Porque é algo que é difícil você sair. O crack é cada dez, oito não saem das drogas. Então, outra coisa também é, tipo, o jovem que não experimentou, que possa ver a realidade para não entrar nesse universo. Então, a gente tentou trabalhar várias temáticas dentro do filme para que a gente conseguisse passar essa mensagem para o espectador. E eu acho que isso foi super bacana e Deus abençoou, foi sucesso, assim. Acho que o público abraçou a ideia, foi assistir no cinema. O DVD já vendeu bastante DVD, já foi mais de 10 mil DVDs. Então, isso foi bem legal para o processo do filme. Eu acho importante isso que o Miguel falou, é o seguinte, ele falou, a gente tinha vários propósitos. Então, tipo assim, aquilo que eu falei, qual é o propósito do filme? Tem filmes que o propósito é realmente alcançar algo, tem filmes, tem produtores que o propósito é o financeiro ali, porque... Então, se a gente agrega valores, que é o caso do cinema cristão, né? Que você agrega valores, aí envolve também investidores, principalmente igrejas, ministérios, onde tem uma missão de alcançar vidas. Então, de repente, é viável e é estratégico pegar uma produtora, tipo a For You, e você fala, não, eu quero um filme que fale sobre aborto. Então, você coloca o investimento para produzir aquele filme, vai para o cinema e aí você vai alcançar o público, que é o público que está fora da igreja. E como então que vocês conseguem? Porque é difícil o que é cristão. A gente não pode ser patrocinado por bebida alcoólica, por cigarro, por prostituição. A gente vai aprender um pouco mais como eles agregam esses valores, esses patrocínios para produzir um filme e a burocracia que eles têm que passar para lançar um filme desse já, já, assim que a gente voltar do break. Voltamos e no nosso último bloco de Espaço Feminino. Gente, esse programa está muito bom, não dá vontade de terminar, o papo vai indo embora. E aí a gente terminou o último bloco perguntando para eles como é que eles fazem para juntar recursos para poder produzir um filme desse. Porque três anos, gente, é muito tempo, é muita coisa, envolve muitas pessoas. E depois, continua a pergunta rapidamente sobre qual é a burocracia que então vocês têm que enfrentar para distribuir um filme desse. Bom, respondendo rapidamente, a questão que envolve patrocinadores grandes é ligado diretamente ao lançamento do filme, o tamanho que o filme vai ser lançado, porque eles têm uma divulgação. E, obviamente, o público-alvo e qual seria essa bilheteria se alcança. Então, esse é o ponto, acho que, principal em relação a investidores. E também tem várias leis de incentivo que você pode trabalhar, que muitas vezes também não é fácil. Porque eles têm que aprovar o projeto, se eles identificam que é um filme religioso, eles normalmente não aprovam. Então, tem toda uma linguagem que aí o Miguel também conhece bem, pode falar. É, então, o Metanoia, a princípio, ele foi um filme independente. A gente, o Kaique, que é também o produtor do filme, protagonista, ele correu atrás de alguns investidores, vendeu muito DVD, muita trufa, muita oferta para a gente levantar o orçamento do filme. E também tem a questão de editais, de você, por exemplo, até a Boas Novas, a gente, a FOIU está conversando com a Boas Novas de fazer projetos com incentivos. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, as coisas novas chegando. As coisas novas. Então, tipo, isso já está acontecendo na TV fechada, na TV aberta, de você conseguir o recurso do fundo setorial para produzir projetos de seriado, projetos de telefilme. Então, a gente está começando a dialogar isso também. Então, tem algumas estratégias que você consegue... Tem muitos caminhos. É, caminhos para fazer. E a burocracia de distribuição? De distribuição, aí envolve diretamente o distribuidor assistir o filme, gostar. Claro, tem vários distribuidores, cada vez a gente está trabalhando hoje, tem parcerias com a Paramount, com a Califórnia, com a Europa. Você tem a própria Canzion, que está lançando agora. E aí, é realmente a burocracia, é o distribuidor assistir, gostar e apostar. E aí, então, antes da gente chamar a música, eu gostaria que vocês vendessem o peixe aí e dessem um recado para quem está assistindo em casa. E não sabia disso tudo e abriu um pouco mais os olhos mesmo até das pessoas que são cristãs e estão nos assistindo sobre o cinema cristão. Legal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, como sempre. Boas Novas é a nossa casa. Amém. E queria agradecer você que assistiu o programa. Quero dizer que hoje o cinema cristão é uma ferramenta poderosa para alcançar vidas, evangelizar e principalmente edificar pessoas. Então, que você possa realmente ser um instrumento de Deus para apoiar o cinema. Tem um filme em cartaz? Vá aos cinemas, leve à sua igreja, leve aos seus amigos. E essa é uma caminhada que Deus tem abençoado e tem dado muitas vitórias. Legal. Amém. Eu queria só complementar o que o Igor falou. Eu acho que o cinema, essa ferramenta nova é importante ser apoiado. Eu acho que também eu costumo falar isso pela liderança, sabe? Porque a gente encontra as igrejas com o Ministério de Louvor, com o Ministério de Teatro, mas é importante apoiar os trabalhos de produções de cinema também. Então, às vezes você é um empresário, é uma liderança que tem um recurso para produzir um filme, tem uma ideia de um filme, pode procurar a gente. Porque isso acaba incentivando o cenário, incentivando o mercado e foi o que o Igor falou. Se você ver um filme no cinema, apareça que isso ajuda a fomentar todo o mercado. Gente, está crescendo essa indústria. É muito forte. Tem um potencial aí que acho que ninguém pode medir. Então, invista, assista mesmo, porque é uma mensagem legal, mas também é um entretenimento, é gostoso. Compre essa pipoca, leve o papagaio periquito, enche o carro, vai assistir, se leva a Cristão, porque é muito legal. A gente termina finalmente aqui o Espaço Feminino. Foi um prazer entrar na sua casa. Vamos ouvir a Kessia cantando a música Aleluia. Eu queria dar um recadinho aqui, muito rápido. Dizer que essas músicas que eu estou cantando hoje é do meu primeiro CD, Graças. Está saindo, meu filho, meu filhote. E dizer que para esse mês, olha, para esse mês vai ser lançado nas minhas redes sociais, nas plataformas digitais, uma música, uma faixa do CD, a único, eu vou à regravação, com participação especial da Gabriela Rocha. Então, Kessia Oficial em todas as redes sociais, fica ligadinho lá, tá bom? Obrigada pelo convite, foi uma benção. Música Aleluia, Kessia Januário e até o próximo Espaço Feminino. Um abraço. Música Aleluia, Kessia Januário e até o próximo Espaço Feminino. Música Aleluia e até o próximo Espaço Feminino. Música Aleluia e até o próximo Espaço Feminino. Música Aleluia e até o próximo Espaço Feminino.